Pais deus pessoal, muita chuva aqui na fazedinha, olha como tá chovendo. Então essa chuvinha resolvi fazer um bolinho de chuva pra vocês. Acompanha aí pessoal. Então vamos preparar a massa. Eu uso a farinha, essa farinha aqui é muito boa essa farinha de gordura. Ó, eu coloco, faço a soia gente, aqui pra duas pessoas que eu vou fazer. Chucar. E a bolinha de chuva doce. Fermento. Né? Ó. Fermento. E água. Eu não tenho leite, também tá chovendo, não dá nem pra sair, tô indo pro mercado. Então eu coloco água, mas eu gosto de colocar leite, que eles são melhores. Mas como não tem leite e não dá pra sair com essa chuva, vou fazer assim mesmo, tá? Ó. Aí você mistura tudo. Não coloca ovo. Não tem necessidade de colocar ovo. Sem ovo já fica uma delícia. Vocês vão ver a hora que eu fritar como ele fica. Ó, esse barulho, gente, é a chuva viu? Tá chovendo muito aqui em Sorocaba hoje. Já amanheceu com chuva. E também a minha nenê que tá gritando aqui atrás de mim. Mas é... Tá chovendo muito. Aí coloca mais a água pra dar líquida. Ó. E vai mexendo. Aí eu já vou ligar o fogo. Vou deixar o fogo ligado. Eu acho que é muito óleo, porque esse óleo aqui eu fechei pastel ontem à noite. Né? Foi feito pastel. Deixa eu arrumar aqui a tela pra vocês. Então vamos lá. Ó. Eu vou trocar o óleo, porque tem muito óleo pra passar esse bolinho. Não tem necessidade. Ó. Aí mexe. Vai mexendo. Coloca mais um pouco de água. E tudo vai mexendo. Tá dando pra vocês acompanharem aí, né gente? O janeirão não tá fácil pra ninguém, né? Vamos fazer bolinho de chuva. Graças a Deus tem bolinho de chuva. Tem farinha pra fazer. Né? É isso aí, pessoal. Vamos. A gente vai se virando como pode, né? Deus proverá todas as coisas na nossa vida. Tenha fé. Espere em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, gente. Basta ter fé e paciência. Deus não chega nem antes nem depois. Ele chega na hora certa. Então... Enquanto isso, a gente vai exercitar a fé e a paciência. E... Seguir na vida, né? Não pode desanimar. Ó. Tá vendo como ele fica? Deixa eu ver se tá docinho. Vou colocar só mais um pouquinho de açúcar. Essa açúcar, né? Eu todo comprou a cristal. Eu não gosto muito dela. Ela dissolve bem, né? Ela demora mais pra dissolver. O leite, ele fica de outra forma. Mas... Ele fica mais leirado. Mas, ó. Ficou boa, maçã. É água. Fermento. Farinha. Só. E açúcar. Se você quiser com sal, põe sal. Aí, quando eu faço salgado, eu coloco o alho moído no sal. E põe... É uma delícia também. Aí, eu vou ter que comer dois. Então... Eu vou trocar essa panela. Eu vou trocar essa panela. Eu vou trocar essa panela. Vou colocar aqui nessa panelinha, porque aqui é muito óleo. Olha. Esse óleo aqui, eu fiquei pastel um da noite. Então... Coloca aqui... Essa quantidade pra dar. E esse óleo aqui eu guardo, que tá limpinho, né? Pra fazer outras coisas. Agora, acho que já tá quente o óleo. Vamos fritar. E esse óleo aqui, óleo aqui né. Vamos fritar, gente. Vou colocar o pôo, 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 pôo. É água Vou colocar aqui, gente Estou sem papel toalha também Eu acho que o óleo já está bom Vamos provar Ainda não está bom, gente Está quase chegando Quase no ponto de fritar Mas a massa é isso aqui Está vendo? Aí eu gosto de usar sempre esse fermento Eu já compro do grande Porque aqui eu sempre estou fazendo bolo Acho que é mais em conta Eu gosto desse Enquanto o óleo vai esquentando Deixa eu mostrar para vocês a chuva Olha Chovendo Continua chovendo Aqui na fazendinha Olha, chuva É chuva de benção, né? Vamos lá Já é isso Tentou Vou começar a fritar Aqui, ó Eu faço assim com a colher Pego um pouquinho Vou fritando Um por um Já dá para matar a fome, né? Aí quando parar a chuva Eu vou no mercado Comprar algumas coisinhas Está faltando assim em casa E o janeiro é tão complicado É complicado É só Deus na causa Aí eu pego com esse pegador Esse pegador Meu esposo ganhou Da vizinha Adorei ele Muito bom, hein? Eu ia mostrar para vocês Eu falei no cafezinho Mas eu vou dar próximo Eu mostro já Eu vou fazer um bolo de fubata Também Vou mostrar para vocês Que é uma delícia Receita sim É o básico do básico Não tem muito luxo, não Né? Mas aí eu mostro para vocês melhor Tá bom, pessoal? Aí comenta aqui Se vocês gostaram do vídeo De onde vocês estão falando Como que está sendo Como que está sendo O janeiro de vocês E aí vocês me contam aqui Como que está sendo Tá bom, pessoal? Ó, está quase saindo O bolinho É rápido É coisa rápida Não demora Tá vendo? Como ele fica Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E Deus abençoe a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau